Um momento para ficar na memória de cada aprovado. Na última segunda-feira, 26, a UFSM deu início à chamada oral do SISU 2024. Ao todo, foram ofertadas 1.990 vagas entre cursos dos quatro campi da instituição. Uma nova chance para aqueles que não foram chamados na primeira oportunidade. Para alguns candidatos, a tristeza de não ter sido aprovado na lista regular virou alívio aqui na chamada oral. Enquanto os nomes eram lidos no palco, alguns estudantes celebravam a tão sonhada aprovação ali na plateia. Eu lembrei da chamada oral do ano passado, que eu me inscrevi para outro curso, um curso que eu nem quero mais, que eu não passei. Começou a tocar aquela música do ano passado, eu morri, mas esse ano eu não morro. Quando falaram o meu nome hoje, eu só pensei na minha mãe também, que está lá no serviço dela, super ansiosa, esperando eu responder ela, que eu ainda não respondi. Ai, eu estou... até agora, tipo, parece que não caiu minha ficha ainda, mas eu estou tão aliviada, gratidão, sabe? Tipo, eu subi no palco com aquela sensação de alívio, de ver cumprido, sabe? Consegui a minha meta, alcancei o meu objetivo. Eu sonhava em estudar filosofia desde quando eu era criança, então é um momento emocionante para mim, para toda a minha família, que sempre confiou em mim, acreditou em mim, então eu não consigo explicar direito. A chamada oral acontece até quinta-feira, 29, no Campo Sede. Na sexta, nos Campos de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões, e no sábado, em Cachoeira do Sul. A gente divide os cursos ao longo da semana. Então, essa divisão com número menor de cursos, o único impacto que tem é reduzir um pouco o número de pessoas dentro do centro de convenções. A gente reduz um pouco, fica mais confortável também para o ar-condicionado trabalhar, e aqui a gente tem conforto térmico para trabalhar, a estrutura do centro de convenções é excelente, e traz aí uma maior comodidade para o nosso processo. E agora, os novos estudantes aguardam o início das aulas. E pode ter certeza que a expectativa está lá em cima. Logo, logo, cara, não pode. O cara recém terminou o ensino médio, ele já está indo, o cara não fica muito longe da escola, mas fazer o quê? Pelo menos o cara não pode parar. Muitas novas experiências e todas boas, né? E que sejam de agrado aos professores, eu também, para as outras pessoas aqui da UFSM. E a calorada está aí, né? Então, aproveitar também. Para os candidatos não aprovados, é importante acompanhar a página da Prograde no site da UFSM, já que o edital de vagas complementares deve ser publicado no mês de março.